Olá pessoal, como é que vão vocês? Tudo bem? Todo mundo legal aí? Espero que vocês estejam bem, que Deus esteja cuidando muito bem de vocês. Por aqui tudo em paz, o Senhor tem nos abençoado e isso é o que alegra o nosso coração todos os dias. É desfrutar da bondade e do cuidado de Deus. Sendo assim, com muita alegria, vamos passar mais um projeto aqui pra vocês. Essa linda cesta com rosas, morangos e folhas. Então, vejam só que maravilha que tem aqui pra gente trabalhar. Aqui no canal já tem vídeo de outras cestas, de outras frutas. E agora, deixando mais essa ideia bacana pra você. Aqui nós vamos trabalhar a cesta, mas já tem vídeo postado com o restante desse projeto. A primeira parte dele. Pra isso, eu vou começar usando o clareador. Tô pintando o tecido oxforte. Vou pintar a alça da minha cesta lá em cima. Quero lhe convidar a fazer parte do nosso canal. Participar ativamente do canal Ivonei de pintura em tecido. Pra isso, você precisa apenas se inscrever. Participe aqui conosco, aprendendo. Olha, agora eu vou usar o ocre ouro. Vou trazer lá em cima do meu desenho. No cantinho do risco mesmo. Como eu passei o clareador, então, o tecido, o risco, tá bem visível pra você acompanhar. Do outro ladinho. Feito isso. Quando eu vou pintar um espacozinho bem fininho, estreitinho. Vou trabalhar aqui com o pincelzinho do número 4. A série 454. Número 4. Vou usar o sépia. Você observa aqui o risquinho do meu... Do talinho, né? Do... Da alça aqui da folha. Ele tem os talinhos, né? No sentidoinho assim, curvadinho. Olha. Eu vou fazer todo o contorno. Usando o sépia. Feito isso, vou dar uma puxadinha em cima do risquinho que tá aqui, ó. Bem do lado de cá. O pincel bem em pézinho. Vou intensificando, olha. No cantinho do desenho. Sendo bem fiel mesmo ao risco, a gente vem trazendo ele pra dentro. Aqui no cantinho eu escureço um pouco mais. Observe bem. Pra deixar todos os tracinhos cobertos. Do outro lado. Olha. Vem com o sépia, bem em cima do desenho. De um ladinho e do outro. Aproveite que você tá vendo esse vídeo. Já se inscreve, compartilha aí. Pra que outras pessoas também tenham acesso. Possam se inscrever também, conhecer o canal. E vem fazer parte dessa comunidade bacana que é a pintura em tecido. Olha. Feito isso aqui. Vou deixar meu pincel bem sequinho. E venho agora com o branco. Com um toquezinho muito leve. Bem pouquinho. Eu venho entre cada espaçozinho. E vou dando uma puxadinha bem suave, olha. Não vou encharcar o meu pincel com tinta. Apenas um toque bem suave. Se você ver que vem um pouquinho a mais, já tira. E entre. Entre as voltinhas da alça. A gente vai fazer esse toquezinho no branco. Agora eu vou passar a parte de baixo. Da minha cesta. Vou usar o clareador em toda a cesta. Pessoal, estamos fazendo. Temos benefícios exclusivos. Para quem entrar no clube de assinaturas aí pela comunidade. Então, estejam participando. Estejam aí apoiando. Você que quer ter prioridade em alguns postagens. Quer tirar suas dúvidas com mais rapidez. Alguns benefícios exclusivos. Para quem está participando aí. Da comunidade. Está fazendo sua assinatura. Então, aqui, olha. Eu venho com o ocre ouro. Lá de baixo para cima. Vou subir. Venho bem aqui no cantinho do final do laço. Desço para encontrar. Observe que ela é toda traçadinha. Aqui, a nossa cesta. E nós vamos seguir certinho como está o desenho. Muito obrigada a todos vocês que estão acompanhando o canal, que estão chegando agora. Sejam muito bem-vindos. Não esqueçam de deixar a sua curtidinha aí e seu joinha. Compartilhe esse vídeo. E tantos outros aqui do canal que você tem acompanhado. Peço o seu apoio para que você esteja compartilhando também os nossos trabalhos aqui. Olha, estou indo totalmente aqui acompanhando usando o ocre ouro. Bem no cantinho das folhas. Trazendo bem preenchidinho toda a fibra do tecido. Aqui em cima, olha, a gente tem que ir observando sempre para não deixar nenhum espaço da trama do tecido sem pintura. Agora, com o sépia, eu vou trabalhar essas laterais. Venho trazendo ele do mesmo jeitinho. Uma por uma. Vai em cima. Então, você vem trabalhando uma por uma aqui. O pincel bem em pézinho mesmo. Você acompanha o processo certinho. E esse que eu estou usando é o pincel número 10. Ele tem as cerdas bem flexíveis. E facilita bastante aqui a descida. Olha, agora... Venho para a lateral. Esse aqui que eu estou trabalhando é para fazer capa de galão de água. Então, você pode usar também em outras peças do seu interesse. Agora, aqui, entre os quadradinhos, olha, nas pétalas, nos tracinhos aqui da descida, eu venho com o meu pincel e vou fazer o seguinte, olha. Vou movimentar ele para lá e para cá. Olha só, eu não botei mais tinta no pincel. Com a mesma pintura que estava, eu apenas estou movimentando aqui o pincel para um lado e para outro. Olha. Veja só que o pincel está apenas como se eu estivesse limpando o meu pincel aqui. Nessas voltinhas aqui estão descendo. E todos eles que estão dentro da cesta. Então, eu vou apenas arrumar. Novamente, com o alcriouro, eu vou fazer a partezinha de baixo. O último grãozinho aqui da minha cesta. Vou usar o pincelzinho estreitinho número 2. E com o sépia. Mesmo contornozinho aqui. E com o sépia. Nessa partezinha de baixo. Nessas laterais eu vou dar uma puxadinha para dentro. Sempre formando, trazendo essa sombra. Esfumando para não ficar marcada a pintura. Sempre esse detalhe é muito importante. Do lado de cá. Observe que os de dentro, nós somos para lá e para cá. Não posso deixar aqui. Não posso ir, senão vai sair fora. Né? Do desenho. Então, tem que ser para dentro. Só para dentro. Já secou um pouquinho aqui. Vou trazer um suave toque. Apenas a parte de dentro. Agora, nós vamos deixar a nossa cesta mais, mais viva, mais realista. Olha, com o ocre ouro agora e o branco. Observe que em alguns espaços aqui faltou pintura. Então, eu vou trazer novamente apenas para reforçar. Esse aqui é apenas um retoque. Não vai encharcar novamente de tinta. Apenas observando onde ficou faltando um pouco da pintura. Agora, com o branco, olha, toquezinho suave. Só de um ladinho. Preste bem atenção que eu vou fazer, olha, para lá. No sentido das folhinhas. Venho trazendo aqui, nesse movimentozinho, como um pouquinho curvadinho o meu pincel, olha. E aí, sempre esfumando para não ficar a tinta juntinha no canto só. Aqui no canal tem muitos outros vídeos para vocês acompanharem de diversos temas. E aí, sempre observando se tem tinta endurecendo no pincel, para não ficar sem fazer o efeitozinho desejado. Às vezes o pincel fica com um acúmulo de tinta e a gente não consegue trazer a forma que estava querendo. Vou completar aqui lá no fiozinho. Então, veja só. Aqui como vai ficando lindo esse trabalho. Lembrando para vocês que no vídeo anterior tem o início dessa pintura. Então, vou concluir com vocês ainda fazendo aqui essas folhinhas dos morangos. Para isso, para essas folhinhas eu vou usar apenas o verde-oliva. Meu pincelzinho número 2. Esse aqui é o número 0. Olha, essas folhinhas aqui. Vou dar um suave toquezinho aqui dentro. Com o clareador. O pincel está vindo com as manchinhas da outra tinta, mas não tem problema. Dá um suave toquezinho no clareador. Então, agora com o verde-oliva. Eu vou trazer, olha, certinho. A pontinha da folhinha do jeitinho que está desenhada. Então, você vê aqui que beleza que fica. Essa partezinha aqui eu vou preencher usando o verde-oliva, olha. Apenas com movimentos circulares. Um suave toque na tinta. Aqui por dentro das minhas folhas. Venho apenas fazendo o contornozinho aqui, puxando para preencher. Bem embaixo da nossa rosinha. Esse moranguinho bem pequenininho que está aqui pendurado, olha. Preenchendo um pouquinho de clareador. Compartilhe aí, minha gente, o vídeo. Ajude outras pessoas também a conhecer o canal. Vocês podem estar deixando aí seu comentário. Eu venho fazer parte da comunidade também. Benefícios exclusivos para pessoas que estão assinando na comunidade, tá? Então, vou descurar essa daqui a pontinha das folhas. Sempre bem pouquinho de tinta, suavizando. Escurecendo aqui entre as folhinhas. Um toquezinho de sépia aqui, bem nesse meinho para escurecer. Preenchendo aqui suavemente cada parte. Aqui entre a folhinha, beirando aqui o finalzinho. Então, essa parte aqui nós vamos observando bem cada momento, cada detalhe. Para não deixar nenhum espaçozinho sem a pintura. É importante você fazer seu trabalho bem feitinho. Descobrir o seu crescimento, o seu talento na pintura. Vem com a sua prática, observando cada detalhe. Olha, agora para fazer esses pinguinhos aqui do morango, vou usar o pincel número zero. Esse bem fininho aqui. Dá um leve toquezinho com o sépia por aqui. Esse detalhe você pode fazer usando o vinho, pode fazer usando o preto. E também aqui estou usando o sépia. E logo em seguida eu venho com o branco. E venho em cima dele fazendo esse detalhezinho. Veja só que delicadeza. Um detalhezinho bem simples, mas que traz uma diferença. Agora aqui com o berinjela. Vou pegar um pouquinho aqui. E venho aqui em cima mesmo da rosa, olha. Vou fazer esse movimentozinho aqui circulando. Deixar a mão bem levezinha. E vou trazendo ele nesse sentido aqui, olha. Novamente. Agora aqui por trás do lacinho. Descendo por entre as folhas. Preste bem atenção que o movimento é sempre circulando. E agora novamente eu vou usar o pincelzinho número zero. E vou usar o branco. Olha. E vou fazer aqui aqueles detalhezinhos. Põe a tinta aqui no potinho, que é a tinta da tampa, tá, né? Já no finzinho. Ó. Uma, duas, três, quatro. Dando um toque aí de delicadeza na sua cestinha. Então, olha. Com três ou quatro pétalazinhas e você vai montando. Uma saídinha das mini flores de dentro da sua cesta. Saindo aqui pelas folhinhas. Vem suavizando. Agora com o pincelzinho zero e o ocro e ouro. Eu venho dentro das florzinhas e dou um pinguinho, olha. E é isso aí, meu povo. Mais uma dica pra vocês. Mais um trabalhinho lindo ficando por aqui. Deixando minha gratidão pra vocês que estão me acompanhando. Olha, ainda aqui. Detalhezinhos aqui do lado. E não esqueçam de estar se inscrevendo. Você que tá passando aqui no canal. Você que tem acompanhado os vídeos, mas ainda não se inscreveu. E esse é o momento certinho de você fazer isso. Arrumando aqui as pontinhas das folhas do morango. Compartilhe aí o nosso vídeo. E compartilhe aí o nosso vídeo. Deixe seu comentário. Venha aí fazer parte da assinatura, né? Dos super fãs que tem aí vantagens exclusivas pra vocês. Detalhezinhos que vão fazendo toda a diferença aqui no nosso trabalho. E aqui está prontinho. Mais uma belezura pra vocês curtir à vontade aí. Um cheiro no seu coração. E até o próximo vídeo. Um cheiro no seu coração. Um cheiro no seu coração. Deixила.